Tão dizendo que o Catata virou caissara Bebendo só água de coca e whisky do bom E no corpo do maloqueiro que não tinha nada Hoje tem dedeira, pulseira, relógio e cordão Ouvi dizer que aquela mina pediu meu contato Seguido de querer saber se eu estava bem Pousou no kit o cheiro do perfume importado Fez ela vir atrás de mim pra ser minha refém Calma menina, vai devagar Não é assim que tu vai conseguir o passaporte Sua doutrina, vou delegar Nós é bandido e se der golpe é golpe contra golpe Calma menina, vai devagar Não é assim que tu vai conseguir o passaporte Sua doutrina, vou delegar Nós é bandido e se der golpe é golpe contra golpe É golpe contra golpe É golpe contra golpe E é golpe contra golpe E é golpe contra golpe Tão dizendo que o Catata virou caissara Bebendo só água de coca e whisky do bom E no corpo do maloqueiro que não tinha nada Hoje tem dedeira, pulseira, relógio e cordão Ouvi dizer que aquela mina pediu meu contato Seguido de querer saber se eu estava bem Pousou no kit o cheiro do perfume importado Fez ela vir atrás de mim pra ser minha refém Calma menina, vai devagar Não é assim que tu vai conseguir o passaporte Sua doutrina, vou delegar Nós é bandido e se der golpe é golpe contra golpe Calma menina, vai devagar Não é assim que tu vai conseguir o passaporte Sua doutrina, vou delegar Nós é bandido e se der golpe é golpe contra golpe DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Tão dizendo que o Catata virou caissara Bebendo só água de coca e whisky do bom E no corpo do maloqueiro que não tinha nada Hoje tem dedeira, pulseira, relógio e cordão